Após receber 154 dos 242 votos, Alexandre Campello falou pela primeira vez como presidente do Vasco. E, ao contrário do pensamento dos torcedores presentes na sede náutica, se disse oposição de Eurico Miranda. Ele garantiu que o ex-mandatário não terá participação em sua gestão. Essa é uma vitória da oposição do Vasco. Derrotou o Eurico nas urnas. Participação do Eurico será nenhuma. Nossa chapa é pura. Não existe acordo. Não tem membro do Eurico nas nossas chapas, nem na vice-presidência, nem nos cargos executivos, afirmou Campello. Questionado sobre a decisão de romper com Brant, ele negou ter traído o ex-aliado e o criticou pela postura após a vitória na eleição de novembro. Eu acho que isso é desconhecimento do estatuto. Ganhamos juntos no dia 7. Não foi o julho. Ele, achando que estava eleito, nos deixou de lado. A eleição do Vasco era dois turnos, ele precisava ler o estatuto para entender o processo.